Fala pessoal, temos aqui um Ford Del Rey e o cliente trouxe aqui para fazermos bantos em couro, 100% couro legítimo, couro marrom terracota com bege no centro e trabalhado aqui, um detalhe no centro com as costuras em bege também, a logo da Ford bordado nos dois bancos dianteiros e também forro de porta aqui em couro bege, o volante foi feito aqui, couro preto nas laterais onde pega mais e o marrom terracota na parte superior e parte inferior com a costura em preto, ficou show de bola e o banco traseiro aqui segue o mesmo padrão, 100% couro legítimo, com as costuras em preto, ficou show de bola, é isso aí pessoal, mão alto couro, seu Ford Del Rey em boas mãos, até mais